Olá, eu sou a professora Carolina Salberg-Lizovski, coordenadora do curso de Direito da Faculdade Palotina e venho te convidar para que conheças um pouco mais sobre o nosso curso. O curso de Direito da Faculdade Palotina tem grandes diferenciais. Entre eles, está o enfoque na área do Direito Público, o que chama muito a atenção tanto daquelas pessoas que já são servidores públicos como daquelas pessoas que pretendem ter uma carreira na área pública. Para isso, temos diversas disciplinas específicas sobre o tema, temos também professores que atuam nos mais diversos setores do poder público, além de iniciativas e oportunidades para te colocar enquanto aluno diante de grandes possibilidades de treinamento das práticas, de situações de vivência de atendimentos jurídicos e tantas outras formas metodológicas que vão te fazer um profissional diferenciado. Ainda, contamos com uma completa estrutura para te receber. Temos um estacionamento amplo e gratuito, salas de aulas confortáveis e climatizadas e um moderno auditório, onde recebemos grandes eventos e proporcionamos especiais momentos de formação para os nossos acadêmicos. Venha você também fazer parte desse universo de aprendizagem para construir o teu futuro junto com o Direito da Faculdade Palotina. Vestibular FAPAS. Transforme a sua vida. Transforme o mundo. Vestibular FAPAS. 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 Transforme o mundo.